Hey everyone, what's the story? Hoje nós vamos fazer uma aula de prepositions of place, tá bom? Do basic English, tá certo? Prepositions of place, bora lá! Então aqui ó, se a gente for falar o que o nosso português é, por exemplo, a drogaria é na FICA ou é na terceira avenida, na 3rd Avenue, é assim ó, The drugstore is on 3rd Avenue, tá bom? The drugstore is on 3rd Avenue, tá certo? Se a gente for falar na esquina, na esquina ó, tá aqui ó, na esquina, It's, né, porque é uma coisa, então não precisa ficar falando de drugstore, então a gente vai falar aqui It's, né, só o pronominho, It's on the corner of 3rd and 2nd, It's on the corner of 3rd and 2nd, tem que ter todos, se não tiver um deles aqui ó, on the corner of, tá errado? Todos, on the corner of, tá? Então, na esquina, se a gente for falar se é em frente a algo, cuidado, olha como que é em inglês, né? Tem duas coisas, se a gente for falar que é do outro lado da rua, em frente, porém do outro lado da rua, o que a gente fala It's across from, It's across from, It's across from the drugstore, It's across from the drugstore, tá bom? Cuidado, porque a gente, em português, a gente vai ter a tentação de falar in front of, se a gente fosse falar in front of, vamos supor, por exemplo, aqui tem um, tem um parquímetro, parquímetro, aquele negocinho de estacionamento, né? Que algumas cidades tem pra zona azul, por exemplo, você poderia falar, There's a parking meter in front of the drugstore. There is a parking meter in front of the drugstore, tá bom? Então, cuidado, Se for falar em frente, mas do outro lado da rua, It's across from the drugstore, Across from, tá? E aqui se a gente for falar vizinho, ao lado, casa do lado, prédio do lado, sabedoria do lado, Next to, Next to, aí você junta, né? No inglês corriqueiro, coloquial, Next to. The shop is next to the drugstore. É logo ao lado, é vizinha. The shop is next to the drugstore, tá? Se a gente for falar entre, vamos supor que a gente tá falando um estabelecimento, uma casa, qualquer coisa, entre outras duas coisas, vai tá aqui, ó. Between and. Então, aqui, ó. The shop is between. The shop is between the drugstore and the restaurant. The shop is between the drugstore and the restaurant. Então, como aqui a gente tem que ter o next to, aqui vai ter que ter, depois da coisa que a gente tá querendo falar, between, aí vai vir uma das coisas, and, a outra coisa. Então, a gente, vamos dizer o alvo, que a gente quer dizer. A loja, a coisa que a gente quer dizer, fica entre algo e outra coisa, tá bom? Eu recapitulando. The drugstore is on 3rd Avenue. A drogaria fica, é, na 3ª Avenida. It's on the corner of 3rd and 2nd. Aqui é, on the corner of, é, na esquina de. Across from, em frente, mais do outro lado da rua. Em frente, na mesma calçada, in front of. E, ao lado, next to. Entre, between, and. Ok? That's it for today's, hope you like it, see you soon guys. Bye!